E aí pessoal, beleza? Então voltamos aqui com mais um vídeo do Detonado do Harry Potter e o Poisono de Azkaban Então vamos seguir o rap aqui Chegando aqui Um load Beleza, aí ó Cortar a cutscene Então, aquilo ali é o Fred É o Fred ou o Jorge Eu não sei quem que é E tipo, essa sala aqui É a sala que leva para todos os andares E aqui ó Esse retrato aqui leva para o terceiro andar É esse para o quarto, para o quinto e para o sexto Beleza? Só que antes para você poder usar esses quadros Você precisa ter a senha E a gente vai conseguir a senha mais para frente no jogo Beleza? Então vamos pegar o save e seguir Alguém ali Acho que é o Fred Vamos seguir ele aqui Tem um baú aqui embaixo Beleza Vamos subir na escada aqui Chegando aqui Tem um caldeirão aqui E tem um save aqui para quem quiser Tipo, essa menina aqui ó Essa menina não Tem várias pessoas em Hogwarts Que elas vão te chamar Beleza? É que o mesmo esquema do Harry Potter é a câmera secreta Você vem aqui com eles ó Encosta neles Aí elas vão conversar Ela vai querer vender uma carta de colecionador para você ó Aí aqui está o preço ó 25 feijãozinhos Às vezes é feijão Ou às vezes é abóbora Beleza? Aí você vem comprar E ela te dá a cartinha Aí se ela quiser comprar outra Você encostar nela de novo Que você pega outra Eu vou continuar aqui seguindo Vou chamar ele de Fred, beleza? Segui o Fred Vai subir nas escadas aqui agora Ele corre bem rápido Aparece o D-Flash O D-Flash da magia Olha lá a velocidade dele Beleza? Aí vai aparecer a possibilidade de McGonagall Sem óculos E o Dumbledore com o seu óculos de ouro Como sempre Óculos de ouro E é isso E é isso Vamos continuar seguindo ele aqui agora Dizendo que tem outro cara que vem de Que vem dos bagulhos aí Dos cromos de magos Faltando um rumor aqui ó Aqui a gente vai vir aqui mais pra frente Talvez Beleza Vindo pra cá Aquele caldeirão aqui ó Aquele caldeirão aqui você tem que esperar os três Mirar de pulso negro pra poder derrubar ó Mirar os três Caldeirão cai e solta feijão Aí vem aqui ó A senha do quadro é Ah não lembro mais Aqui também eu preciso de três de pulso pra poder derrubar esse Derrubar não Pra poder soltar o feijão dessa armadura E vira aqui ó E vamos pra loja do Fredio Jorge agora A Hermione vai falar que vai pra professora McGonagall Porque ela quer dar uma coisinha pra ela Alguma coisa que sim E a gente vai ficar aqui na loja Aí também ó Eles vendem cromos de magos Beleza Então aqui o sistema Aqui o sistema é assim É só você encostar nas coisas Que eles vão dizer quanto é que custa Beleza Eu vou comprar aqui os cromos de magos Aqui custa 25 feijãozinho Não tenho dinheiro pra comprar Beleza Feijãozinho não Abóbora Isso aqui custa 150 feijão Ó vou comprar Beleza Também nessa parte aqui Eu vou soltar um turbo Beleza Porque vai demorar um pouco Ó sem feijão Vou comprar Aqui tem mais cartinha Ó vou comprar também Tipo feijão É só gastar aqui Porque Não tem com o que gastar o feijão Dá pra gastar o feijão aqui só Então não tenha dó De gastar os seus feijões Tá acabando os feijão Beleza Não tem abóbora suficiente Pra comprar essa carta E tipo aqui é o seguinte ó Daqui também vem de sapo Essa carta de cromos aqui Eles vão te dar Quando Você pegar todas as outras 79 cartas Aí eles vão te dar Essa carta aqui Beleza Aqui tem mais sapo Essa aqui É senha Pra tipo Uma passagem secreta Você precisa comprar Essa senha Você vai poder entrar Na passagem secreta Beleza E é só isso Aí você comprou O que você quiser Vamos vazar Aqui agora Chegando aqui ó O pirraça apareceu O pirraça Dá uma de juiz Tá bem esquisito E a gente vai ter que Derrotar ele Aí se a gente derrotar ele Vai dar a senha Daqueles quadros Lá de baixo Que a gente Viu no começo do vídeo Aí a gente derrota ele E a gente pega Todas as senhas Todas mesmo Aí a gente pode usar Qualquer uma daqueles livros Ou qualquer uma Daqueles passagem secreta Mas a gente precisa Derrotar ele primeiro Beleza Solta a Rictus Sempra nele E desvia dos negócios Que ele taca Mas tipo Você tem que usar a Rictus Sempra Em conjunto aqui Pra poder matar ele Quando os dois mirar Solta o Rictus Sempra Tem que ser em conjunto Senão não vai arrancar Dano dele É só fazer isso Três vezes E ficar desviando Dessas poções Que ele taca Já é Matamos ele Ele vai dar a senha Pra gente Ele tá meio que Caol Fica meio com o olho Piscado Esquisito Beleza Matamos ele aí Então pessoal Cortei aí A Kutsen E agora a gente tem que Ir lá pra fora Que a gente vai ter Uma aula com o Hagrid Aí o Neville Apareceu ali E agora a gente tem que Seguir o Neville Que vai levar a gente Até lá Beleza Vamos vindo aqui Pra fora Beleza Olha o relógio aí Da escola Cortar a Kutsen aqui E agora eu vou Mostrar aqui uns segredos Vamos ver se eu lembro Alguns segredos Vindo pra cá Pra esquerda Vem até o fim Aqui do corredor Solta Depulso Em triplo Em conjunto Feito isso Eu vou abrir um tapete De Spong Falei na frente Vamos lá agora Solta Spong E pula aqui Aqui tem que ser rápido Porque tipo O chão cai Se ficar muito tempo Aqui o chão vai cair Aí você cai lá embaixo Olha lá Beleza Caiu Aí se você não conseguir Pegar tudo É só você voltar lá E pegar o resto Vou voltar lá Pra pegar o resto E já é Aqui tem abóbora E Bolo de caldeirão Que é uma coisa Muito rara Caiu Agora vamos aqui Pro outro lado Deixa eu ver se a porta Tá aberta É Tá aberta Mas antes Tem aqui Uma armadura Você pega os três mirais Solta o poder Abóbora Do outro lado Também tem outra Beleza Mais feijão E agora vamos vindo pra cá Chegando aqui Aqui é o seguinte Aqui é meio complicadinho Vamos vim pra cá primeiro Só tal um rumor Aqui nesse Nesse tapete De cachorro De três cabeças Esse lúmus aqui Deixa eu ver Eu acho que não vai desbloquear Nada É Se desbloquear alguma coisa Aí agora eu não tô lembrado Beleza Mas deve desbloquear Alguma coisa sim Aqui é o seguinte Tem um símbolo aqui De cachorro Beleza Um símbolo de cachorro Aqui atrás Tem um gavião Aqui atrás Desse muro Desse muro Muro vivo Aqui ó Tem uma cobra E aqui Tem um leão É que é o seguinte A gente pisa nesse quadrado Aqui ó Aí vai aparecer um desenho ali O desenho que aparecer A gente tem que ir correndo Atrás desse desenho E soltar depulso nele Beleza Pisa aqui ó Olha lá Apareceu o gavião Agora a gente tem que ir atrás do gavião Aí você tem que decorar Onde fica Os desenhos E ali no canto direito Superior Lá em cima Tem o tempo Pra você poder soltar Depulso nesse botão Aí você soltou Depulso no botão Você já tem que voltar lá É Correndo também E pular em cima Desse quadrado de novo Aí vai trocar a imagem Olha lá Agora uma cobra A cobra tá aqui atrás Do muro vivo Ó Se todo depulso Volta Mas tem que ser rápido mesmo Se não ser errado Tem que ser tudo de novo Apareceu o leão Ó O leão tá aqui atrás Ó Pisa aqui agora de novo E agora o cachorro Que tá aqui Beleza Depois disso Ó Apareceu Será um cromo de magos De uma fênix Beleza Agora vamos Tomar o nosso rumo Esses rumos aqui Sinceramente Eu não lembro mesmo Pra que que serve Deve ser alguma coisa Aqui fora Aqui tem uma armadura Não se esqueça Bom Não sei mesmo Pra que que serve Vamos vindo aqui Pra fora Ó O nevilha tá ali E aqui estão Os feijãozinhos Vamos pegando eles aqui Com cuidado Meio ruim de pegar eles Mas Dá pra pegar Aqui tem uma armadura E tem uma armadura Com Tem que soltar de pulso Em conjunto aqui Ó Três Vez A armadura Quebrou Do Paraguai Isso aqui Beleza Tem uma passagem secreta Aqui Essa passagem secreta Que abre com o lumos Sabem que tá brilhando Abre com o lumos Então já sabemos Pra que que aquele lumos serve Deve ter algum baú Aqui atrás Feito isso Vamos sair aqui Aqui tem um save Vamos descer Essa escada Aqui agora Aqui tá o nevilha Chegando aqui Vai ter uma ceninha Cortar ela aqui E tipo Se você quiser ir pra aula Você vai pra lá Mas se você quiser resolver O caso ali Dos 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 bichinhos que voam lá Os Diabaguetes da Cornuária Você vai por aqui Eu vou lá Do Diabaguetes da Cornuária Primeiro Mas antes vamos vir por aqui Tem umas abóboras Aqui Outra depulso nelas Ela solta abóbora E feijão Depois nasce outras Aqui também Só quebrar de novo Beleza Beleza Então pessoal Aqui também Tem um espantalho Já soltei E vindo aqui Por trás Na cabana Do Herald Tem um Cromo de Magos Aqui E um bolo De caldeirão Aqui atrás Beleza Agora eu vou lá Nos Do Diabaguetes da Cornuária Nesse vídeo Aqui eu vou soltar Um super turbo Beleza Senão vai ficar Super grande Vamos vir pra cá Beleza Tem um monte de gente Correndo aí Beleza pessoal Então A menina ali Falou pra gente A gente tem que derrotar Os bichinhos aqui Os Diabaguetes Cinco vezes Aí cada vez Que a gente derrota Eles Vai A gente vai ganhar Um Cromo de Magos Só que pra fazer Isso é o seguinte Você solta de pulso Aqui ó Os três Aí o balde vai cair lá E agora é só matar Aqui os Diabaguetes Beleza Só ficar assim Isso aqui é a primeira rodada Então é pouco Diabaguetes Aí só ir desviando Das bolinhas Que eles tacam aí Acabou ó Primeira vez Agora é a segunda A segunda Da primeira queda Beleza Isso aqui é a primeira queda Aí ali do Do lado direito Tá ali o tanto de A vida deles né Quando aquela vida acabar A gente para de matar eles Beleza Matou Apareceu dois sapos E o jogo vai E um Cromo de Magos O jogo vai salvar Automaticamente Olha lá Então apertando o ESC Aqui ó E vindo aqui nesse Hipogrifo aqui ó Vai tá aqui ó Os Diabaguetes São cinco Cromos A gente pegou só um Eu vou pegar os Cinco aqui agora mesmo Mas vai demorar muito Então eu vou soltar Um super turbo aqui Pra Pra não ficar muito Grande o vídeo Ó o Rony tá doidinho ali Tá perdido Então vamos lá Um, dois, três e Turbo acionado Vem Rony Seu burro Vamos lá É só matar aqui Os Diabaguetes de novo Agora são bem mais Diabaguetes Não se esqueça aqui Que a gente tem que É Salvar a gente E cobrir O Rony e a Mione Porque eles Eles levam muito dano à toa Tá vendo lá o life do Rony Tá quase a metade já Então eles apanham É não, até que tá se dando bem Mas o Rony tá apanhando Igual o condenado Ah, matamos Mais dois sapos Um Camos de Magos A terceira queda agora Beleza Vim bem mais coisa Vim bem mais Diabaguetes Ih, bugou Cadê o Diabaguetes? Cadê o Diabaguetes? Ah, o jogo bugou Nossa, velho O jogo bugou Vou sair aqui desse espaço E depois eu volto Beleza, não dá pra voltar Ih, o jogo bugou Nossa, velho Então pessoal O jogo bugou aqui Vou cortar o vídeo Quando eu voltar aqui Aí quando eu chegar aqui De novo eu volto Beleza Beleza, pessoal Voltei Vou fazer a terceira queda De novo aqui Você vai matando esses bichos Do vermelho Do bicho ruim Do capeta E é isso Não tem nada pra falar Só o Tarret do Centro Até acabar aqui a queda Beleza, agora não bugou Beleza Então pessoal A coisa que eu esqueci de explicar É o seguinte Quando, tipo Aqui tá o life de todo mundo Tá vendo? Quando a gente pega um sapo Enche o life dele Dele e dela Enche o life de todo mundo Um sapo só Só que tipo Mas se tiver perdido muito life Não vai encher tudo Mas um sapo Carrega o life de mais três Beleza? Não é o life É individual Mas quando enche com o sapo Ele não é individual Tipo, enche os três Uma pancada só Agora vamos pra quarta queda Bem facinho isso aqui É o termo de graça Tá mais um só Aí É a última queda Beleza Agora é o último round Quinto e último round Charmão bugou Ô menina burra Tinha que ser loira também É foda Vamos lá Último round É bem mais Já parece a cor no ar Tá acabando já Falta mais umas As duas manadas ainda De diamblete Manada Manada em chame Deve ser em chame Não sei Não sou coletivo de diamblete Deve ser em chame também Ó lá Tá quase acabando já Gol aqui Beleza Matou Aí o poço caiu E a gente conseguiu Resolver Esse problema Esse problema Então pessoal Vamos pegar os sapos aqui E nosso último cromo Último e quinto cromo Ó conseguimos Cinco cromos Aqui nesse saquinho De feijão Tá nossos itens Aqui de feijão Aqui tá os escudos Das aulas A gente pegou Todos os escudos Do carpo retrato Aqui tá os cromos De magos E é só Agora vamos lá Pra aula Do Do Hagrid Como vocês viram Quando a gente provoca o enxame Ali de abrete Aqui a cerca A fecha Não dá pra gente Vazar Então deixa eu pegar o save Aqui ó Então é isso pessoal Vou parar esse vídeo Por aqui né Porque isso não vai ficar Muito grande mesmo E agora No próximo No próximo vídeo A gente vai lá Na aula do Hagrid Que o Hagrid vai dar E é isso Vou ficando por aqui Fiquem em gostei Comentem Avaliem aí As suas favoritas Se esse vídeo te ajudou Em alguma coisa E é isso Também se inscrevam No meu canal E Eu vou ficando por aqui Falou Tchau tchau Até o próximo vídeo Fui